E Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declara aberta a reunião solene para a entrega da medalha do mérito José Mariano ao Sr. Valdemar Luiz da Silva Filho, Decreto Legislativo nº 628-2013, de autoria do Excelentíssimo Sr. Vereador Aderaldo Pinto. Para compor a mesa dos trabalhos desta manhã, tenho a honra de convidar o Excelentíssimo Sr. José Maurício Cavalcante, deputado estadual. A Sra. Berenice Andrade, Secretária de Desenvolvimento e Meio Ambiente do município de Ipojuca, e neste ato representando o deputado federal, Cadoca. Convido o Sr. Severino Cavalcante, ex-deputado federal. E convido o Excelentíssimo Sr. Vereador Aderaldo Pinto e autor do requerimento. Aplausos 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 Nesse momento, solicito ao vereador Aderaldo Pinto, que em conjunto com o cerimonial desta casa, traga ao plenário o homenageado desta manhã. Obrigado. Obrigado. Este momento convido a todos de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Obrigado. 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 Neste momento convido o vereador Deraldo Pinto para ocupar a tribuna desta casa e fazer o seu discurso. Enceletíssimo senhor presidente, vereador Eduardo Marques, a quem eu tenho o maior prazer e a honra e até, quebrando o protocolo, dizerem que daqui a 15 anos eu estou igual a ele. E eu sinto muito honrado porque a gente vai se parecer muito. Dizem aqui o povo da Câmara. O senhor Valdemar Luiz da Silva Filho, o homenageado. Enceletíssimo senhor deputado Zé Maurício Cavalcante, senhorita Beronice Andrade, secretária de Desenvolvimento e Meio Ambiente do município de Ipujuca e neste ato representando o deputado federal, Cadoca. Severino Cavalcante, ex-deputado federal, três mandatos, cinco de deputado, presidente da Câmara de Deputados. E a todos vocês que são meus amigos e são amigos também do homenageado Valdemar Luiz da Silva, poderia aqui dizer cada um de vocês, mas em nome do Valdemar Luiz eu complemento todos vocês. Senhor presidente, que nos honra com sua presença, comandando esta sessão solene. Nobre deputado, Zé Maurício Cavalcante, que nos alegra em trazer a Assembleia Legislativa de Pernambuco a esta homenagem para referendar a entrega desta medalha de mérito José Mariano a um empresário tão ilustre que é o senhor Valdemar Luiz da Silva Filho, conhecido todos carinhosamente como Vavá. Deputado Severino Cavalcante, muito nos honra, presidente do partido progressista Pernambuco, Berê, Berenice, conhecido como Berê, secretário de desenvolvimento econômico e de meio ambiente de Ipujuca, e as demais pessoas presentes neste plenário, o meu cordial bom dia. E sintam-se abraçados, me sintam-se todos abraçados. Falar da vida pessoal, inicio, inicio, meio e fim dos pais, dos filhos, do time de coração, dos lugares frequentados e valores trazidos do Recife por essa pessoa, Valdemar Luiz da Silva Filho. Falar da vida profissional, falar da primeira imagem do relacionamento com Vavá, da visão do empreendedorismo, falar do amor pelo negócio e da vontade de trabalhar, falar dos seus negócios atualmente, falar da sua importância para as várias pessoas, falar da sua contribuição para a cidade do Recife. Concluir citando seus avanços no meio empresarial e falar que a casa de José Mariano se orgulha de dar a mais alta comenda do povo da cidade do Recife, a medalha de mérito de José Mariano à pessoa de Vavá. Batalhadora, simples, humilde, com uma visão de negócio e de empreendimento acima da média. É uma pessoa excelente e de um coração jamais visto. Queria agora falar um pouco, um pouco que vai se tornar até, mais do que um pouco, da biografia de Valdemar Luiz da Silva Filho. Valdemar Luiz da Silva Filho, chamado carinhosamente pelos amigos e familiares, nasceu em Recife em 20 de fevereiro de 1961. Filho de uma dona de casa, senhora Nadir Fonseca da Costa e um pequeno comerciante, Valdemar Luiz da Silva Filho. Desde pequeno, sempre muito responsável, apesar da pouca idade, ajudava a mãe, inclusive cuidando da irmã mais nova, enquanto a mãe buscava trabalhar para ajudar no sustento da família. Estudou no Colégio Santa Luzia e começou a trabalhar desde cedo, aos 16 anos, como office boy na Sul América Seguros, onde conciliava o trabalho com os tempos de estudo. Prestou vestibular para medicina veterinária na UFPE e na UFRPE, mas quis o destino, que enveredasse pelo ramo do comércio e colocou no seu caminho seu segundo emprego, lá na EletroSar, uma loja de material eletro. Inicialmente, como balconista, onde foi subindo de cargo até se tornar gerente da empresa. Casou-se aos 21 anos com Edilânia Nunes de Moura Silva, sendo posteriormente pai de dois filhos, Daniela e Igor. E não poderia ser diferente, assim como nos negócios, sendo muito responsável e dedicado à família. Com muita luta e suor, conseguiu entender e montar seu próprio negócio, no ramo de atacado de material de construção, no ano de 1987, ainda na casa do seu avô, na rua Cristóvão Colombo, número 37, no bairro de São José, nesta cidade. Nascia ali uma história de muito trabalho no meio empresarial e atacadista recifense. Vavá, ao longo dos anos, conseguiu ampliar e consolidar seu negócio, se tornando um grande empreendedor nessa área. Sua empresa atual, a Forte Lida e Limitada, emprega diretamente cerca de 50 funcionários e indiretamente contribui para a renda de cerca de 500 pessoas das mais variadas cidades do Grande Recife, no interior de Pernambuco e no Nordeste. No meio empresarial ainda, Vavá é conhecido por empreendedor e por diversificar suas atividades, sendo conhecido nos ramos comerciais, industriais e imobiliários. Nas suas atividades, não costuma usar o computador, a agenda ou calculadora, guardando tudo organizadamente em umas anotações e na memória. Como cidadão recifense e vivendo na vida da nossa cidade diariamente e de maneira simples e amante da culinária local, sendo a comida caseira sua favorita e tem uma das suas paixões, chegou a hora, o Santa Cruz Futebol Clube. Fato que o orgulha e se faz questão de mostrar e perpetuar aos seus netos. Esta Casa Legislativa, com a aprovação deste nosso projeto, nada mais faz do que demonstrar um justo reconhecimento quando destaca um ilustre recifense para a Ortogale e a mais alta comenda Legislativa Municipal, a quem se fez merecedor por todo o trabalho que vem realizando em todas as funções que exerceu e exerce a vida empresarial. Possuindo um grande legado na área administrativa e empreendedora, as novas gerações de comerciantes e empresários da nossa cidade. É com essas palavras, Valdemar Luiz da Silva Filho, que poderia ter muito mais do que essas, mas você... Aqui eu fiz uma biografia do que é a sua vida e mais algumas coisas que você tem, mas... Não seria, seria, seria estar sendo a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes da minha vida, lhe homenagear com essa medalha. Porque, quando eu lhe conheci, é como a gente falou, em 87, na Eletro Sá, nós temos uma amizade muito fraternal. Claro, às vezes eu dei muitos problemazinhos a você, mas quem é que não dá? Mas tenho certeza que, tirando os problemas, tirando tudo aquilo, você é um grande amigo e mais do que isso. Você é mais do que um amigo, você é um irmão. Então eu fico feliz, a minha primeira medalha nessa casa eu tive que escolher e você não foi por escolhimento, foi por merecimento. Então eu queria aqui, em seu nome, em nome de todos que compõem a mesa e todos os seus amigos aqui, porque eles estão aqui, porque eles são seus amigos e eu tenho certeza que também são todos meus amigos. e conheço quase 100% deles. Estou muito feliz, um pouco meio que nervoso, mas eu acho que dá pelo menos para tirar certo nessa nota, né? Porque foi a primeira vez. Então, eu estou muito feliz e parabéns por essa medalha que eu estou lhe passando, com certeza de coração. Obrigado. Nesse momento, solicito ao vereador Deraldo Pinto, que faça a entrega da medalha do mérito José Mariano, com o respectivo diploma, ao senhor Valdemar Luiz da Silva Filho. Obrigado. 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 Nesse momento, tenho a honra de convidar o senhor Valdemar Luiz da Silva Filho para ocupar a tribuna e fazer os seus agradecimentos. Obrigado. 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 Senhor presidente Eduardo Marques, vereador Deraldo Pinto, deputado Zé Maurício, dona Berenice, representante deputado Cadocca e Severino Cavalcante e a todos os presentes desta sessão, um meu cordial bom dia a todos vocês. Em poucas palavras, queria agradecer na figura do vereador Pinto e dizer da minha alegria ao vê-lo como vereador, representando tão bem esta cidade do Recife. Queria agradecer também a todos que se fazem presentes e deixar minha mensagem de satisfação ao receber esta homenagem da casa que representa todos os recifentes. A um recifente humilde e simples, mas que tem a honra de trabalhar e viver nesta cidade. E ainda mais de estar aqui recebendo esta honraria. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 todos os trabalhos sociais desenvolvidos na cidade do Recife. Parabéns. Parabéns. E a maneira como o senhor se portou naquela tribuna. Eu pude me lembrar do que o senhor nosso Deus, Jesus Cristo, certo dia na Bíblia escreveu que Deus exalta os humildes. E tenha certeza, é isso que ele está fazendo na sua vida, na manhã de hoje, nesta casa, casa do povo, lhe exaltando perante toda a cidade do Recife que o senhor tanto ama. Por isso, não posso deixar de dizer mais uma vez nesses momentos tão importantes para esta casa e para o povo do Recife. Hoje, usando as palavras, uma das palavras mais lindas que estão na palavra de Deus, a Bíblia, e que eu costumo encerrar as sessões falando assim, e são os meus versículos da Bíblia que eu mais gosto, que estão escritos no livro de Números, no capítulo 6, nos versículos 24, 25 e 26, que diz assim, e que quero que isso seja uma verdade na sua vida e na vida do vereador Aderaldo Pinto. Diz a Bíblia, que o senhor te abençoe e te guarde, que o senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz maravilhosa que tem todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Deus e único o suficiente Salvador. Parabéns, uma homenagem mais do que justa ao senhor. Parabéns. Antes de encerrar, quero agradecer a todos que fizeram parte da mesa dos trabalhos dessa manhã. Muito obrigado a todos. Também quero agradecer a equipe do TV Câmara, que transmitiu ao vivo pelo site da Câmara Municipal do Recife, o www.recife.pe.gov.br-tvcâmara, e que será apresentado amanhã, a partir das 7h30, no Canal 11, na TV Universitária, desse momento tão importante para o Recife e para a vida do senhor Valdemar Luiz da Silva. Também quero agradecer ao cerimonial desta casa, que mais uma vez, brilhantemente, organizaram a sessão solene, tão bem organizada e que sem vocês nós não poderíamos jamais realizá-la. Muito obrigado ao cerimonial desta casa. Também quero agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal do Recife, que de uma forma direta ou indireta participaram para o sucesso desse evento. Muito obrigado. E, em nome do vereador Aderaldo Pinto, quero agradecer a presença de todos e também convidá-los para um coquetel aqui no salão, no jardim interno aqui desta casa, logo aqui atrás. Estão todos convidados. E, nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para segunda-feira em horário e local regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado. 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 E aí E aí